Meu nome é Elisângela Carvalho, eu sou rádio-oncologista em Salvador. Estou aqui no terceiro simpósio integrado norte-nordeste de Oncologia Torácica, pelo GEBOT, falando para a Oncologia Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso à radioterapia. Hoje a gente ainda tem alguma dificuldade de acesso por número reduzido de máquinas operacionais no país e temos uma dificuldade um pouquinho maior, que é a dificuldade de acesso à tecnologia necessária para os tratamentos em radioterapia, em algumas patologias, especialmente quando a gente fala em Oncologia Torácica. A gente tem tentado, existe um esforço da sociedade brasileira de radioterapia enorme em tornar mais acessível a grande parte de tecnologia, tanto relacionada ao tratamento com IMRT quanto à tecnologia de verificação com IGRT, que são muito importantes no tratamento em Oncologia Torácica. Acreditamos que a gente vai evoluir a alguns passos em tempo de médio a longo prazo, mas sim, a maioria dos nossos pacientes ainda tem alguma dificuldade de acessar a alta tecnologia e de fazer um tratamento mais seguro e menos tóxico do ponto de vista da radioterapia. Legenda Adriana Zanotto